Fala meus jovens, como é que vocês estão? Então, vou mostrar para vocês como é que está o nosso lago, depois que saiu bastante água, como é que o nosso lago está, eu achei que ia pocar, eu não sabia mais ou menos o volume de água que ia sair ali, mas deu super certo e eu vou mostrar para vocês. Bora. Esse é o nosso laguinho. Mas ficou muito bom, olha isso, limpinha a água, já, aí aqui ó, corre ali ó, você acha que nós conseguimos esvaziar esse, usando essa água aí, você acha que nós conseguimos esvaziar esse lago? Nunca né? Pela quantidade de água que vaza aqui ó, limpinha, top demais. É o barulhinho da cachoeira. Vamos construir a cabana? Bora. Então simbora. Olha lá ó, outro carro de banana, olha lá, vamos cortar aí depois? Bora. Zero. Zero. Olha, madurando também. Ih amor, tem outro lá na frente. As varinhas agora. Qual o nome dessa coisa? Dessa planta? Chapeixe. Meu pai cortava muito isso na roça. Roça é isso muito né? Ainda bem que é uma madeira mole né? Olha o cheiro. Cheirão. Vai sair alguma coisa aí. Vamos pegar outro? Lá do lado de lá tem umas ó. Que bacana. Esse quintal. Tem até um pezinho de samambaia aqui né? Aí ó, já é a florzinha do quintal. Olha lá, tem outro maduro lá. Tem amor, eu vi ali. Ó, uma bananinha frita né amor? É. Imagina uma bananinha frita. Tem uma banana ali, não falou irmão? Vão. Vão. Bom demais. Verde ainda, se tiver verde. Está muito feliz. Vamos. La Vamos lá. Cheguei, chega. Amor, olha. Top. Ei, terra boa, dá pra fazer uma hortinha. Amor, eu nem sabia que você sabia fazer cabana. Amor. 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 Vamos lá, vamos lá. Olha só. Ele é campista. A tendinha. Eita, mas que esse lago é bonito. Qual a parte mais bonita do acampamento? É o laguinho. Agora sim, hein? Nós temos isso. Vamos colocar para os mosquitos. Esse é da hora. Eu só quero ver alguns mosquitos virem perturbar nós à noite. A gente já amontou a barraca ali. Agora a gente vai colocar... A gente vai colocar essa tela aqui, meus jovens. Ali, para poder não entrar mosquito. A gente fez lá no barranco. Lá fez um banquinho para sentar. Jasmine já está se organizando aqui. A gente fez um tetinho. Está vendo? Para não poder impostar água na lona. E ali embaixo está o nosso lago. Com a nossa cachoeira ali. Para nós pegar a água, fazer as coisas. E agora vamos só acabar de ajeitar aqui para o vento não arrancar. Vamos lá. A nossa barraca está pronta Tudo prontinho ali Aí a gente depois vai pegar as cobertas E bota tudo ali e acaba de travar as beiradas Então meus jovens, o que nós temos aqui é banana Então o que nós vamos fazer Nós vamos lá buscar aquele cacho lá Que está lá no pé ainda Vamos fritar a banana, né? Fritar, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a banana ali E nós vamos ter que fazer o fogo e o fogão Eu vou fazer um buraco no chão E vou mexer de pau dentro E vamos botar a panela por cima e ligar o fogo de baixo Para ficar o pau aí, entendeu? Bora? Dá boa? Vamos então Bora fazer o fogão, meus jovens Agora Uma coisa que nós fazíamos muito também Era doce de goiaba Tem aquelas goiabas madurinhas do pé Nós pegávamos tudo e fazíamos o doce da goiaba Da fruta mesmo É? Aham, ficava bom, hein? Podia ver uma goiaba Fazia mandioca com açúcar Já comeu mandioca com açúcar? Não Bom, hein? Fazia também? Cozinha a mandioca Bem cozidinha E faz tipo um purê e mete açúcar dentro Que nem um abacate Aí nós brincavamos de cultinho Aí, amor, lá vai lá no lago Fica, vai Aí brincavamos de cultinho, amor Fazer culto Aí sempre os cultos tem Os come e bebe, né? Aí nós fazíamos, nós fazíamos cozinhar mandioca Aí fazíamos suco daqueles pequenininhos Nem existe aquele suco mais, né? Aqueles de valinho pequenininho Brincavamos de cultinho Cozinha a mandioca e mete açúcar dentro Pra comer depois do culto Viu aí, meu jovem? Como é que faz o fogão em meio de um minuto? Tá pronto Fogão Veno de vista periférica Por isso Aqui bota a lenha E a panela em cima Já é Por isso que eu gosto De fazer acampamento em lugares esmorrados Porque aqui a gente já tem O nosso lago com água à vontade Aqui a gente já tem o nosso fogão Que meio esmorrado ficou Coisa mais linda Gostei, da hora Curti E aqui a gente tem o nosso acampamento Tudo num lugar meio que esmorrado Entendeu? Que é só descer e fazer as coisas acontecerem Bom demais Vamos fritar a banana? Eu tô com fome A gente precisa de comer Porque, meus jovens As nossas energias Já foram Nossas energias acabaram E você, Jasmine? Tô com fome Muita fome Muita fome mesmo? Muita fome É Se você estiver sozinho aqui sem eu O que você faria? Faria a mesma coisa? Hã? Não tão chique com um lago desse, né? Mas Mas Você ia caçar um lugar que tinha água É Pra poder tomar, né? Então bora? Então a meta é o seguinte Vou deixar acendendo o fogo E eu vou lá cortar aquele carro de banana lá Não, vou dar uma mão pra você acender o fogo Vamos acender O nosso fogo Pra nós Poder Fritar uma bananinha aqui, né? Porque eu tô com fome E o que a gente tem aqui por perto É muita banana Então Vamos acender o fogo Botar um pouco desses gravetos aqui, ó E aí, meus jovens Como é que se vira? Como é que faz o fogão? Rapidão? Hum Olha aí Olha E esse aqui que é o fogão, ó Tá vendo? Bota assim, ó Ó Vamos ver se pega esse negócio aqui, né? Pega Vamos ver se deu certo mesmo Qualquer coisa você pega mais, é Aí Cadê o fogo? Só vejo fumaça O fogo vai espantar os pernês longos, né, amor? É É Aqui, ó É bom ter essa fumaça, meus jovens Porque consegue espantar os bichos, entendeu? E não gosta de fogo? Principalmente de fumaça ainda Pode deixar, já era Agora ele já pegou, já Esse aqui é o nosso fogão, ó A gente cavou aqui, ó Nem cês viu A gente bota a panela aqui, ó E o bambu quebra Da hora Vamos lá buscar a banana, meus jovens Tem um carro de banana por aqui, ó Tá andando aqui na rodagem, viu? Cadê ele? Tá, lá na frente Vixe, tem até pé de limão aí, amor Onde? Ali embaixo Olha aí o pé de limão Vem aí, ó Cadê o cacho? Ah, tá aí Tá madura as bananas, né? Ah Temos comida E fogo E fogo Temos comida e fogo Nossa, isso é fumaceira aí mesmo Isso aqui, ó Brincar de betes Verdade Olha Quero ver agora se apagar Passou um peixe Passou um peixe esse é o fogão mais chique que existe no mundo maravilhoso não, para um temos um lago temos comida verdinha eita maravilha a madura se quiser fritar para botar inteira também no caso bote lenha viu como esse fogão foi rápido para fazer de nada olha isso é muito rápido fazer um alimento e aqui tem muita banana muita banana tá vendo como é que não precisa de muito não precisa de muito não pode ficar sem água é que você tem água à vontade e aí e aí e aí e aí e aí e aí Meus jovens Eu não sei se a Jasmine já comeu Mas eu vou perguntar pra ela aqui agora Eu lembrei de uma coisa Que eu fazia muito, mas meu pai E eu não sei se ela fazia isso Eu vou fazer agora aqui Se ela não sabe disso Eu vou fazer pra ela, ela vai degustar E ver se é gostoso Jasmine, você já comeu banana assada? Não Nós assava muito banana, Jasmine Nas brasas, banana assada, madura assada E aí eu lembrei disso agora Que o meu pai fazia isso Nós fazia isso quando nós era novo, meus jovens Então Eu vou fazer A banana assada aqui pra vocês verem E nós vamos ver se é bom ou não É assim, ó Nós pegamos a banana aqui, ó Madura Ó Pega aqui a banana madura Tá vendo aqui, ó E vamos colocar pra assar aqui, ó Aí em cima Aí depois nós jogamos pra dentro Aí ela já vai assando E a Jasmine vai ver do jeito que é uma delícia Nós fazemos muito isso Já comi milho Milho assado, não Milho assado também já Amor, nós temos que fazer isso Com os seguidores A hora que nós reunir Trazer pros matão assim, ó Falar assim, os seguidores Bora, bora fazer Cada um faz uma coisa Um faz a barraca Outro já faz Já bota as luzes Outro já faz o fogão A gente já vai assando a carne debaixo O pé de bananeiro O bobo quebra, meus jovens Olha, já tá quase já, ó Vou mostrar pra vocês Já tá quase Olha isso Por que essas bananas aqui passar? Olha, já tá assando aí em cima Olha o quebrado ali E a banana já tá quase frita já Você viu o quebrado aqui dentro? Olha lá Tá aí cheio de Tá aí cheio de cinza É bom, e aí Isso aí é bom Vou virar essa banana aqui, ó Tá quente pra cacete Uh, cacete Tá quase assado, né? Aqui, ó Virar aqui, ó Virar essa outra aqui também Oita pomba Tá aí, muito fogão O povo tá acostumando ainda Esse lado aqui, ó Aí depois, quando tirar a panela Acabar de A gente joga em cima das brasas Aí nós assamos rapidinho Aí assamos sozinha Sozinha, é E é bom Banana assada Madura assada Vocês não estão entendendo, meus jovens Faz isso uma hora Porque ela não vai gordura Ali vai gordura, né? Aqui não vai gordura E fica uma E fica uma maravilha Fica uma maravilha a banana E fica sadia, né? Que daí só é ela assada E vai cair água Olha isso Tem uma nuvem pesada Aqui em cima de nós Vai cair água Tá madura, amor Oi? As vezes já tá amadurecendo Olha aí como é que ficou a nossa barraca Aí ali a gente só estende o colchão ali Já era Nem precisa de colchão não É as folhas mesmo Sério? Precisa de colchão Isso é raiz mesmo, hein? É as folhas Você deita em cima das folhas Aqui ó Aqui nós tira isso aqui Eu vou colocar a banana aqui Mas já assar aqui A bananinha assar Aqui não é a minha banana não Top? Nossa, que delícia Aqui ó Joga um salzinho Já era Pra quem tá com fome Hum Quer que ela assar? Uhum Já tá assando já todinha Ei, você nunca comeu não? Então você vai comer Uma delícia, Jasmine Uma delícia Vou virar elas aqui ó Banana assada Vocês precisam de fazer isso É bom demais E você puxa mais pra assada, né? Eu puxo mais pra assada? Ó A gente coloca aqui ó Deixa eu assar aqui ó Aí coloca isso aqui Essa tampa aqui Pra passar mais ó Aí sufoca elas Aí as assa todinha Hum Uhum Hum Olha isso Uma delícia Pega a toalha Tá chovendo 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 Começou a chovendo Ó Caiu água A gente já comeu a banana Já a frita Aí eu tampei aqui ó Pra nós poder Deixar Sufocadinha ali Que a pouco vai tá bem assadinha Aí eu já tiro Já e nós vamos comer A bananinha assada Oi Eu fiz até o banco aí Eu fiz até o banco aí pra você também né Sim Que legal né Chuva Aí ó Ficou um tetinho assim ó Daí o tetinho já não Escorre a água Não imposta a água Vou buscar a bananinha assada dele Já vou deixar o potinho aqui pra ele punhar Aqui ó Olha aqui Ai cara Tá quente Tá Top Vou experimentar agora Mais uma Ih chovendo hein Queimando a mão Ei Vem pra nós comer Ih tá quente É claro hein Ai que delícia Viu Gostinho de fumaça É uma delícia É assadinha Então ó Ficou com gosto de fumacinha né Uhum Não tem nada melhor amor Viu Vamos falar sobrevive Viu Nós sobrevive Se tiver banana A banana assada amor A banana assada Ela é melhor Do que a frita ainda E mais fácil Você bota um fogo Entendeu Ela não é encharcada E joga ela lá dentro Pronto feio E bom Ih não encharca Não tem óleo Não tem nada Sabia que comer na banana A pessoa não precisa tomar água É E aí Gostou Aprovadíssimo Ih barraca não moia nada hein Melhor isso aqui do que é barraca de dormir É É Porque eu tremoia tudo Lembra aquela vez que nós campamos e moia tudo dentro da barraca É Moia tudinho Hum Chuva Quero Quero Então meus jovens Os rondoneses da rodagem Vai ficando por aqui com essa chuva maravilhosa Quem gostou desse vídeo Deixe um comentário Deixe um joinha Os rondoneses da rodagem Nosso comentário vai respondendo todo mundo Fui Música